Boa tarde galera, nós vamos agora ver o resultado do Alex, boa Regina, Alex não veio para brincar Aqui galera, meu deus produção excelente do Alex, boa Regina, hoje deu bom hoje, e tem aí no meio uma carpa, segura a carpa aí para mim Meu deus, que carpa linda, essa foi meus amigos Cristiano e o Adriano e o Silvio lá de Marília, vem para cá sexta-feira e estamos indo Beleza, valeu Alex, obrigado hein, brigadão Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, o Adidro B, Silvio de Marília, linha grossa e o pelado, costa grossa, sem camisa não soar de 32 graus logo cedo Meu Jesus amado Uh rapaz, os caras já estão prendendo com o voo Garcia, só que guinchando tilápia Ei rapaziada, essa tilápia vai começar a bater nesse potinho aqui, segura esses homens hoje hein Olha o Leque, o Leque também já pegou, dá um alô para nós Leque Vamos aí Tadeu Olha aí Tadeu, só pega quem sema Tadeu, a galerinha do poste Esse aqui é meu voo, veterano aqui de Lagoa, 62 anos de Lagoa Está nosso amigo Luiz lá E vamos, vamos para a próxima pelado Bora, tchau, obrigado gente, bora para cá, catilápia começar a comer aqui Vai dar trabalho hein E aí Cezé, manda um recado lá para os seus amigos Olha aí Boutique, essa daqui vai para você ó, linha grossa Valeu Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto